Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui pra mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como usar o seu celular com webcam do seu computador. Muito prático, cara. Você pode usar aí pra fazer conferências, até mesmo vídeos, aulas online aí, ó. Legal demais, né? E fazer esse procedimento é tão simples, mas tão simples, que eu não vou precisar nem prolongar muito esse vídeo. Então, antes de mais nada, se puder, é claro, já deixar o gostei. Isso ajuda muito. Se inscreve no canal também, se você não está inscrito. Ó, o que a gente vai precisar usar, é claro, o seu smartphone. Até porque a gente está falando aqui que é o celular, que vai ser só o webcam. E também o cabo USB dele, você vai precisar apenas disso. E um programinha pra instalar aí no seu computador, um programa super leve, que você vai baixar. Ele aí, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar. E também vou deixar o link pra você baixar o aplicativo que vai ser usado. Você pode usar ele tanto no Android quanto no iOS, então eu vou deixar o link pra tudo aqui na descrição, beleza? Você pode baixar aqui diretamente aqui na descrição. Olha só, pra gente fazer isso, a gente vai precisar primeiro instalar o programa, então segue comigo aqui, ó. Beleza, pessoal, o programa que você vai instalar é esse programa aqui, ó. Web, Iron Webcam, tá certo? Você vai baixar ele aqui, o link vai estar na descrição pra você baixar. E aqui você vai escolher qual seja o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, pode ser o Windows 11, 10, 30, 40. Qualquer Windows que inventa aí, ele tá suportando. Se for Mac, né, você vai selecionar aqui, ó. Web for Mac, mas o meu Windows é só selecionar aqui pra baixar, tá ok? Eu não vou baixar porque já está instalado no meu PC. E também, né, não precisa nem ensinar o passo a passo de como instalar, porque é uma instalação comum. Só seguir em Next, Next, Next e instalou. Basicamente a mesma coisa pra tudo. E aí, você vai instalar. Quando você instalar, ele vai abrir esse programinha aqui, ó. É claro que não vai aparecer o webcam pra você, como tá aparecendo aqui a minha. Tá vendo? Connected aqui to Android USB, ó o inglês do homem. Tá mesmo americano esse rapaz. Aqui tem o formato. Eu vou explicar tudo basicamente pra vocês aqui mais na frente. Antes, vamos lá. Você vai precisar também instalar a versão desse programa para Android. No caso, vai ser um aplicativo pra Android ou pra iOS, né. Ou para iOS, se você usa, é claro, o iOS. Se o seu aparelho aí é um da Apple, ok? Vocês estão vendo aí agora a tela do meu celular aparecendo pra vocês. E você vai baixar esse programa aqui. Eu vou deixar o link aqui pra download também na descrição. Mas se você quiser, basta ir ou na Apple Store ou na Play Store e instalar, tá certo? Depois que baixou e instalou, clica em abrir. Na verdade, ainda nem clica em abrir não. Você vai fazer primeiro esse procedimento. Eu não sei explicar exatamente como você vai fazer, né, aparelhos da Apple. Mas eu acho que não precisa fazer esse procedimento aqui, tá? Aparelhos Android, você vai precisar habilitar essa opção. Você vai vir nas configurações do seu aparelho. Ok? Vamos lá procurar aqui. Você vai vir até essa opção bem embaixo aqui, ó. Sobre o telefone, clica nela. Você vai habilitar o modo desenvolvedor aqui, informações de software. Você vai clicar várias vezes aqui em número da compilação. Até aparecer que você já é um desenvolvedor. No meu caso aqui, eu já sou. Ok? Vou voltar aqui. Já tá habilitado. Ele vai aparecer essa opção aqui pra vocês. A opção do desenvolvedor. Em aparelhos da Xiaomi é um pouco diferente. Eu vou explicar já já pra vocês também o procedimento a ser feito. Mas basicamente é clicar na versão do MIUI até que ele habilite o modo desenvolvedor. E o modo desenvolvedor fica aparecendo nas opções adicionais, tá certo? E depois que entrou aqui na opção do modo desenvolvedor. Ok? Entrou no modo desenvolvedor, você vai fazer o seguinte. Você vai vir até embaixo aqui e vai habilitar essa opção depuração USB. Tá vendo essa aqui, ó? Vou habilitar ela aqui. Como eu habilitei agora. Tava habilitado, eu desabilitei e habilitei. Habilitou, você sai. O Xiaomi não. Tem mais duas opções que você tem que habilitar. Eu vou mostrar também na tela pra vocês aí como fazer isso. Depois que você habilitar, né? Tanto no seu aparelho que seja da Xiaomi ou que seja um aparelho da Samsung. Ou algo que tenha o menu parecido com o da Samsung que eu mostrei aqui agora. Habilitou, modo desenvolvedor, depuração USB. Pronto. Pode conectar agora o seu cabo USB no seu telefone. Você conecta e pode abrir o íon. Quando você abrir, ele vai aparecer aqui, ó. A câmera do seu celular. Já abre aqui, ó. A câmera do meu celular. Tá vendo? E aí você clica aqui na configuração da engrenagem. Na configuração ali, onde tem o ícone de configuração. Uma chavinha. Aí você clica aqui em orientação LED Space. Ele vai estar por padrão automático. Se você quiser deixar aqui que fique em modo retrátil. Você clica aqui, ó. Portrait. Eu acho que é assim que pronuncia. Até porque como eu falei pra vocês no inglês. É fim do fim. Não é igual o chefe. Beleza. Eu gosto de deixar aqui LED Space que fica automático. Conforme você mexe o aparelho, ele vai ficar no modelo que o aparelho vai estar, né? Se estiver deitado, ele vai ficar deitado. Se estiver em pé, vai ficar em pé a gravação. Aqui em câmera, por padrão, ele deixa na câmera traseira. Você pode deixar a frontal. Mas a traseira sempre é melhor que a frontal, tá? Vai variar muito se você vai querer ficar se vendo enquanto tá gravando. Então a frontal é melhor pra isso. Mas dá pra olhar também no PC. Então decida aí por si só. Aqui em AutoFox, deixa habilitado. E também aqui essa opção aqui, ó. Micro Bust, né? Que é do microfone. Se você for usar o próprio microfone pra usar, pra captar o áudio. Você vai usar essa opção aqui. Ele já tá habilitado o microfone automaticamente. Mas você pode aumentar se ficar baixo. Aqui você vai aumentar o DSBS, tá? Pra ficar mais alto. Você aumenta aí até ficar exatamente da maneira que você quer. Mas já tá exatamente como eu uso, né? Eu uso a sinal automático. Até porque eu gravo com outro microfone externo. Que é isso que vocês estão vendo aí. Essa gravação que vocês estão vendo é usando o programa. Eu tô usando o programa. Vocês estão vendo aí na tela. Tô usando o programa e meu outro celular que tá aqui. É... Beleza. Fez esse procedimento. Pode sair aqui que conectou aqui o cabo USB. Ele já vai reconhecer automaticamente. O programa aberto ali tá no seu PC. O programa tem que tá aberto aqui no PC. Voltando pra tela do PC. Conectou. Você conectou. Ele respondeu, tá certo? Conectou ele e já vai aparecer a sua câmera ali. Como tá aparecendo aqui o meu. Dá pra usar também com Wi-Fi. Deixa eu desligar aqui a gravação de tela. Aquele celular. Pronto. Já parei de gravar ali no outro celular. Aqui, ó. Você vai escolher a qualidade do vídeo. Qual o formato? Eu gravo aqui 1920x1080 que é Full HD. Muito bom pra mim. Já tá ótimo. É... E aqui você pode escolher outras resoluções. Isso aqui vai variar muito, cara. Não só da qualidade da câmera do seu celular. Que tem que ser boa. Por exemplo, aqui em 4K. Seu celular tem que gravar 4K. Não adianta você colocar se seu celular não grava, né? Fora que o seu PC também tem que suportar. Porque ele vai fazer essa... Digamos, ele vai renderizar essa imagem que ele tá captando pela câmera. Então o seu PC vai fazer esse processo, né? De transmitir ali a imagem que ele tá capturando da sua câmera. Então se ele não suportar, nem adianta você colocar em 4K. Que se o seu PC for muito fraquinho vai dar ruim, né? Então você coloca 1080, 720, que são qualidades razoáveis. 720 que é HD e Full HD 1080. Tá? Eu uso 1080 aqui. Meu PC aguenta até 4K. Mas eu prefiro usar 1080 porque é a gravação padrão do YouTube. Eu gravo sempre a 30fps 1080. Fica melhor pra editar também. Tá bom? Fez isso, cara. Pronto. Pode usar a sua câmera aí. Como vocês podem ver. Pode usar tranquilamente. Eu coloco aqui no OBS, ó. Vocês estão vendo no OBS? Isso aqui é a gravação do OBS. Tá? Gravação no OBS. Também é muito fácil fazer isso. Colocar no OBS. Se você quiser. Eu vou logo dar uma dica aqui. É muito simples. Você vai baixar o OBS. Ele já vem com essa cena aqui, ó. Essa cena é criada. Você vai vir aqui nessa parte aqui de fontes. Clica aqui em mais. E vem aqui nessa opção chamada dispositivo de captura de vídeo. Clica nela. Clica em OK. Você pode dar o nome, tá? E aqui tem o William Webcam. Ele identifica logo aqui. Depois basta clicar aqui em OK. Certo? Que ele já vai criar. Eu não vou fazer isso porque... Porque ele vai acabar atrapalhando na minha gravação. Porque eu estou gravando usando o William, tá? Então vai acabar atrapalhando a gravação. Mas é feito isso. Ele já reconhece aqui o William. Seleciona OK. E ele vai criar uma opção como essa aqui, ó. Onde eu dei o nome Webcam. Você pode dar o nome qualquer. Aqui eu deixei o nome normal. Você coloca aqui o Webcam, se você quiser, tá certo? Então, pessoal. É dessa forma que vocês vão usar aí o seu celular como Webcam no seu computador. Muito fácil, né? Se eu te ajudei de alguma forma, eu queria te pedir, encaricizamente, que você deixe o seu gostei. Isso ajuda muito. Inscreve o meu canal também, caso ainda não esteja inscrito. Eu vou fazer parte da família TechCordBR. Rumo a 50 mil inscritos aí. Vamos lá. Me ajuda aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado por seu acesso. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. 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 Obrigado.